Oi meus amores, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos revisar os grafemas, os 5 grafemas, as vogais que vocês já conhecem. Só que antes precisamos falar com o Papai do Céu. Pega as mãozinhas e juntou. Papai do Céu, muito obrigada por tudo. Obrigada pela minha família. Em nome de Jesus, amém. E quem conhece aqui todos os grafemas, todas as vogais que já foram apresentadas, vamos repetir com a Tia Jeane o nome delas. Vamos contar primeiro quantas são. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vogais. Quem sabe me dizer o nome dessa vogal aqui? A. Muito bem. E essa? E. I. O. U. E que tal ouvir uma música bem legal que fala sobre todas elas? Vamos lá? Hoje vamos juntos brincar com as vogais Nós somos 5 e eu sou a primeira Todos prontos? Então vamos! Perna direita, perna esquerda Me apresento, me apresento Eu sou a... A de abelha A de árvore A de avião A de algodão Nós somos 5 e eu sou a segunda Todos prontos? Então vamos! Vamos! Braços pra frente Braços pra cima Braços pra cima Braços unidos Braços unidos Me apresento Me apresento Eu sou I E de imã E de imã E de imagem E de quana E de ade Nós somos 5 e eu sou a quarta Todos prontos? Então vamos! Para um rosto bem redondo Faça um bocejo Eu sou I O de orca O de óculos O de ovelha O de onça Nós somos 5 e eu sou a quinta Estão prontos? Então vamos! Levanta os braços Braços pra cima Me apresento Eu sou o... O de uva O de urso O de usina O de ultraleve Que legal! Todos os grafemas Só que eles estavam bem tristes Sabe por quê? Eles brigaram Todos eles brigaram Ficaram muito tristes E aí eu resolvi Juntar eles Fazer uma festa Pra que eles ficassem de bem Porque não é legal ficar brigado, né? Então tia Jean Queria que eles ficassem bem juntinhos E o grafema Esse daqui Ele estava muito chateado Com o grafema I E eles ficaram distantes O grafema I Do grafema I Pode acontecer Um amiguinho ficar longe Do outro amiguinho Então Tia Jean Chamou o grafema I Pegou o grafema I Juntou E eles fizeram as pazes E sabe qual foi o som? Sabe qual foi a palavrinha Que formou? Ei! Formou uma junção Peguei o grafema I Juntei com o grafema I E sabe qual foi o som? Sabe qual foi a palavra? Ei! Uma junção Ei! Que legal! Eles fizeram as pazes E nunca mais vão brigar Peguei o grafema I Juntinho do grafema I E formou o ei Uma junção Tia Rose vai mostrar pra vocês A atividade dessa junção Ei! Tchau meus amores! Olá criança! Hoje nós temos a junção Ei! Vamos falar com tia? Ei! Isso! Muito bem! Agora você vai tentar a escrita Da junção Ei! Primeiro faz o grafema E Em seguida faz o grafema I Lembrando Tem que fazer as duas letrinhas Bem juntinhas Combinado? Nesta página Você também vai tentar a escrita Da junção Ei E depois vai fazer um lindo colorido No cebolinha Combinado? Você gostou da aula? Que bom! Então amanhã estarei de volta Com outras atividades Para você Um beijo E até amanhã Tchau! Os céus declaram a glória de Deus O firmamento proclama a obra das suas mãos Salmos Salmos 19 1 Um, dois, três palavrinhas Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Domingo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Direi até o fim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Domingo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Direi até o fim Meu Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Deus é bom pra mim Feliz estou cantando eu vou Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Domingo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Direi até o fim Meu Deus é bom pra mim Meu Deus é bom pra mim Comigo vai Tão forte brilha o sol E a chuva cai Amor tão grande assim Só Cristo tem por mim Direi até o fim Meu Deus é bom pra mim 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 Hoje é bom pra mim O zumo through